Olá alunos da Smart People, aqui o professor Wilder e a professora Simone para uma nova aula de gestão empresarial, Smart All Contento Inteligente. Nesta aula nós estaremos falando sobre direitos básicos do trabalhador. Você sabe quais são os direitos trabalhistas básicos? A reforma trabalhista brasileira entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, porém ainda gera muitas dúvidas em empregados e empregadores, principalmente quanto aos direitos trabalhistas. Muito se falou sobre a reforma trabalhista, muito se discutiu, mas você sabe o que mudou realmente? Quais direitos permaneceram? Sabe dizer quais são as regras básicas para o trabalhador? Vamos tentar nesse texto resumir o assunto e falar um pouco mais sobre o dedicado tema. Direito número 1. A respeito de registro. O empregado precisa ser registrado no primeiro dia de trabalho. Isso quer dizer que deve constar na sua carteira de trabalho uma anotação com a data exata do primeiro dia. Muitas pessoas ainda se confundem com o chamado período de experiência, achando que é preciso, antes de fazer o registro, conhecer o trabalho do empregado contratado. Isso é lei e deve ser respeitado. 2. Sobre exame de admissão e de demissão. São esses exames que vão dar segurança ao empregado e ao empregador. Neles vai constar como está a saúde do colaborador antes de sua contratação e garantir assim que ela se mantenha durante a contratação e, se for o caso, na demissão. 4. Folga Todo trabalhador contratado nas normas da consolidação das leis trabalhistas tem direito a um dia de folga por semana que pode ser goçado na data acordada com o contratante. Essa folga deve ser remunerada. 4. Sobre salário Salário em dia De acordo com a CLT, o pagamento do funcionário deve ser feito sempre até o quinto dia útil de cada mês, sem atraso. 5. Férias Férias remuneradas não é permitido acumulo de férias. Elas devem ser pagas com acréscimo de um terço do salário acordado. O mês em que o colaborador vai gostar das férias depende do combinado entre patrão e colaborador. No caso de demissão de funcionários que não estiver gostando das férias, elas devem ser pagas em dinheiro. 6. Décimo terceiro Pagamento do décimo terceiro O funcionário que trabalha por 12 meses tem direito ao pagamento de décimo terceiro salário integral. No caso de ter trabalhado em período menor, o pagamento é calculado de forma proporcional. O mesmo vale para acertos de demissão. 7. Sobre transporte Vale de transporte Independentemente de onde o trabalhador recida, a lei garante descontos máximos de 6% de seu salário base. Vamos lá? 8. Sobre licença Licença maternidade Licença maternidade Toda mulher que tenha um bebê tem direito a, no mínimo de 120 dias de licença maternidade. Algumas empresas que quiserem podem aumentar esse período para até 180 dias. Licença maternidade Licença paternidade Licença paternidade Assim como as mulheres têm direito a licença por terem tido um filho, os pais também têm esse direito, mas no caso deles, o período é de 5 dias. O empregador tem a obrigação de depositar em conta em nome do colaborador 8% de seu salário. O valor pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa. Se estiver a três anos seguidos sem carteira assinada ao se aposentar ou para comprar um imóvel, entre outros casos. 9. Sobre horas extras Sobre horas extras As horas extras devem ser pagas sempre que o funcionário ultrapassar sua jornada de trabalho, mas elas podem ainda, de acordo com o contrato da empresa, com um funcionário, serem compensadas em banco de horas. 10. Estabilidade Se o funcionário tiver um acidente de trabalho, ou seja, durante a jornada, ele tem a estabilidade de um ano garantido por lei. Adicional nocturno Todo colaborador que trabalha entre 22 horas e 5 horas da manhã tem direito a adicional nocturno de 20% sobre o valor da hora diurna. Faltas de descontadas Descontadas De todas as faltas podem ser descontadas do valor pago ao funcionário. São elas por casamento, dá direito a três dias seguidos. Doação de sangue, um dia no ano. Alistamento eleitoral, dois dias no ano. Convocação na justiça e doenças comprovadas por apestado médico. 15. Aviso prévio É direito do colaborador ser avisado 30 dias antes de sua demissão. Em acordo com o patrão, esse aviso pode ser pago e cumprido em casa. 16. Elaboramos acima alguns dos direitos básicos na norma trabalhista prevista na CLT, mas eles podem variar de acordo com o contrato entre o patrão e o empregado, desde que é conhecido pela lei trabalhista em vigor no país. 16. Trabalho intermitente O trabalho intermitente ocorre esporadicamente, ou seja, em dias alterados ou por algumas horas e é remunerado por período trabalhado. Regulamentado pela reforma trabalhista, o trabalho intermitente foi sancionado na lei e tem regras específicas para ele, como 17. Formato 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 do contrato O contrato intermitente deve ser feito por escrito e o trabalhador terá o registro na carteira de trabalho. O contrato precisa informar nome, assinatura e endereço do empregado e da empresa, valor da hora ou dia de trabalho, local e data limite para pagamento do salário, informações sobre o local onde será executado o trabalho, Formato 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 Sobre intervalos O intervalo não remunerado entre os chamados na empresa é classificado como período de inatividade. Nessa fase, o trabalhador pode prestar qualquer tipo de serviço a outras instituições, companhias, também por meio de contrato intermitente ou por meio de outras modalidades. Sobre férias No regime de contrato intermitente, o funcionário, desde que faça um acordo com o patrão, possui o direito de férias. Nesse caso, as normas são iguais às aplicadas para o empregado convencional. Contribuições previdenciárias De acordo com a portaria no contrato de trabalho intermitente, o empregador efetua o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias, E do empregado e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço com base nos valores pagos no período mensal. Ok, alunos, isso é os direitos básicos do trabalhador para você ficar sabendo que é muito importante quando você vai assinar a sua carteira e você vai entrar no seu primeiro emprego. Desejo realmente para vocês que rapidamente vocês possam entrar já no seu primeiro emprego. Até mais!